No capítulo anterior, a suspeita de Alessandro tem fundamento. Doutor Jorge Kruger, neurologista, pesquisador cujos experimentos conseguiu inibir a memória dos seus pacientes. Amanhã, 5h20 da tarde, as paredes têm ouvidos. Ela foi mulher dele. Não vai ser muito difícil convencer aquele cara de que a garota não é Maria José. Quem é Maria José? Últimos capítulos de Sortilégio. Tchau.